Senhor, eu não consigo mais falar o que se passa aqui dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor, se é necessário assim, pra te encontrar aqui. Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, viver nesse momento o que nunca eu vivi. Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto, não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar, de tristeza e angústia em me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar, de tristeza e angústia em me fazer feliz. Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, viver nesse momento. O que nunca eu vivi. Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto, não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar, de tristeza e angústia em me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora já não quero mais chorar, de tristeza e angústia em me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora já não quero mais chorar, de tristeza e angústia em me fazer feliz. De tristeza e angústia em me fazer feliz. De tristeza e angústia em me fazer feliz. Música Amém. 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 Amém.